Eu sou o Buiozinho de novo com vocês, eu estou aqui no centro de formação do trabalhador, traduzindo, Florestan Fernandes! E o Florestan Fernandes está completando 20 anos, e eu vim bater um papo com o Joeder Souza, que é o presidente. Vamos conhecer, vamos saber como que funciona o Florestan Fernandes, traduzindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso aí pessoal, já estamos aqui na sala do nosso querido diretor-presidente Joeder, que é o diretor-presidente aqui do Florestan Fernandes. Tudo bem Joeder? Tudo bem Buio, é uma satisfação ter você aqui para conhecer um pouco da história da nossa Fundação Florestan Fernandes. Só para você entender, aqui é um centro de cursos profissionalizantes, para vocês jovens, adultos, os jovens que estão aí em casa, que não tem emprego, de repente tem que se fazer uma profissão. Então aqui no Florestan Fernandes tem vários cursos, né Joeder? Quais são os cursos que tem aqui? Então, nós temos 32 cursos, nós somos divididos por áreas, nós temos a área da juventude, que é para os jovens, temos a área da informática, tem uma área de comércio e serviço, temos também a área da construção e temos também a área da gastronomia. Então são 32 cursos divididos por essas áreas, então dentro dessas áreas, por exemplo, no curso de gastronomia, tem vários cursos que são oriundos dessa área da gastronomia. Na área da beleza também, temos vários cursos na área da beleza, por exemplo, na área da beleza nós temos aí manicure, temos pedicure, temos também cabeleireiro, tem todas essas áreas. Então dentro das áreas são diluídos aí os outros cursos. Maravilha! Ô Joeder, eu digo uma coisa, para o pessoal mesmo, informação para essa rapaziada, para os jovens, né, que queiram se inscrever no Florestan Fernandes, como que faz? Então, nós temos cursos trimestrais e semestrais. Então, de 3 em 3 meses nós temos matrículas, tudo gratuito, pode ser feito via internet, através do nosso site www.florestan.org.br ou ele pode vir aqui também na Alameda da Saudade 186, no centro de Diadema. De forma gratuita ele vem, faz a sua inscrição, é feita uma provinha seletiva, feita a prova. Passando, já está aqui conosco. Que beleza! Então você que está aí, ó, é uma opção para você, vem a se inscrever, né, e vem aqui no Florestan conhecer. Você quer conhecer o Florestan Fernandes? Eu também quero conhecer. Podemos conhecer? Podemos, eu vou, vai ser um prazer você conhecer aqui a nossa Fundação Florestan Fernandes, nosso prédio aqui. Maravilha! Então, ó, roda aí, vamos ver como é que é o Florestan, veja. Vem comigo, vem comigo, vamos lá conhecer o espaço aqui. É grande aqui, é bem... Olha só, mano! A sala de meditação, que é a sala ametista, né, que é a nossa área aqui, que é uma área também de relaxamento, onde a pessoa vem aqui e relaxa, aprende as técnicas de relaxamento, as técnicas de massagem, que é feito aqui nesse espaço. Que maravilha! Você tem uma base, mais ou menos, quantos alunos tem aqui? Aqui nós temos 16 por turma, né? 16 por turma amanhã, tarde e noite, segunda e quarta, duas vezes por semana. Então a galera aprende a relaxar aqui, aprende técnicas de massagem, tudo isso? Então, aqui nós temos a sala água marina, que são aqui a área na questão da acupuntura, né, que são aqui, nós temos aqui as macas, toda uma estrutura, aqui a questão de trabalhar o corpo humano, vários pontos do corpo humano, os pontos que são os principais na questão da terapia, a terapia auricular, né? Aqui é uma área... Interessante, né, Joana? É uma área da saúde também, né? Tem o corpo humano aqui, que aí os alunos também aprendem a questão do corpo humano, né? Os pontos que você estava falando agora, né? Exatamente. O boneco ali é um exemplo, não é isso? Exatamente, é a casa onde os alunos vêm aqui, fazem as massagens, né? E onde a comunidade também é atendida. Então muitos alunos atendem as pessoas da comunidade. Ah, que beleza! Então, e aqui nós temos a sala Esmeraldas, né? Que aqui, essa sala aqui é uma sala, é como se fosse uma sala de aula, que aqui eles aprendem a parte teórica, toda a parte teórica do curso, toda a parte de legislação também, né? Para que ele possa também trabalhar na questão da humanização, do atendimento, que a gente vai pegar pessoas da terceira idade, pessoas vítimas de acidente, né? Todo o psicológico da pessoa, pessoas que estão psicologicamente abaladas. Então aqui a gente ensina também para o jovem trabalhar essa questão psicológica com seus atendidos. Ah, entendi. É por isso que eu estou vendo aqui um monte de maca, é isso? É exatamente para isso? Exatamente, aqui todas as macas, aqui os professores dão os exemplos aqui, claro, de como faz o atendimento para os alunos aqui. Então, e aqui nós estamos no segundo andar do nosso prédio, né? Nós estamos aqui na sala de interatividade, onde tem a sala de tecnologia, onde nossos alunos aqui, por favor, eu quero que você conheça. Opa, essa eu quero conhecer, tecnologia, o grande aqui, Joana. Essa daqui, essa é uma sala que, inclusive, para o ano, para o próximo semestre, nós queremos fazer o curso de administração e contabilidade, curso técnico, né? Então, essa sala aqui, ela está preparada para receber os alunos do curso técnico. Tem a questão da acessibilidade, a porta já está preparada para a questão de cadeirantes, né? E nós estamos aqui, pensando na tecnologia, Bui, eu queria te apresentar um equipamento, que é a nossa lousa interativa aqui, que é uma lousa que eu vou te falar para você. Ah, você está brincando. Que na região do grande ABC, Bui, poucas escolas têm aqui, de que pública, acho que nós somos uma das primeiras a ter esse equipamento aqui, que é uma lousa interativa, onde o professor, ele pode dar aula aqui, ele escreve, já não tem mais giz, ele atende toda essa questão aqui, né? É a primeira vez que eu estou usando uma lousa dessa aqui, sensacional, hein, Joana? É um investimento altíssimo que nós temos aqui, né? Que daí tem todas as aulas. Então, todas as aulas que o professor, ele ministra, né, na forma dos livros também, ele ministra também aqui, de forma interativa. Então, ele pode, daqui, toda aula que ele faz aqui, ele também pode mandar via e-mail para todos os alunos. Sério mesmo? Via e-mail? Via e-mail, tudo que ele tem aqui, ele manda para o aluno. Então, para caso que ele tenha dúvida, depois das aulas, ele tem tudo que o professor explicou aqui, manda lá para o aluno via e-mail. Parabéns, hein, Joana? Olha, excelente trabalho de vocês aqui. E aí, a nossa serviço é trabalhista, porque o mercado de trabalho, ele exige que nós estejamos de acordo com a tecnologia. É por isso que a Fundação Floresta Fernanda está sempre na vanguarda, aí nós estamos acompanhando a tecnologia. Isso aqui é a sala de vídeo? Sala de vídeo. Onde que nós trazemos palestrantes para administrar cursos para nós aqui. Faz palestras, a questão de formação dos professores, né? A gente investe muito no nosso material humano. Então, nossos professores também, é aqui como se fosse uma sala de treinamento também, né? Toda a rede pública do município de Diadema também vem aqui fazer formação. A formação do ensino SESI foi feita aqui, né? Então, essa aqui é uma sala de palestras, a sala mais de trabalho mesmo. E aqui, Buí, nós temos nossa sala de informática, né? Nós temos aqui computadores todos de última geração, onde os alunos aqui aprendem desde a informática básica até a informática mais avançada, como o curso de AutoCAD que nós temos aqui. Para você ter uma ideia, o curso de AutoCAD no mercado aí, ele está por volta de R$ 1.500,00 para a pessoa aprender de AutoCAD. Nós disponibilizamos para o município de Diadema aqui, de forma gratuita, esse ensinamento aqui. Que é a nossa vocação, pensando nas indústrias aqui da nossa cidade. Que maravilha! Agora, o Flores, você não tem parceria, tem parceiros? Isso, nós temos parceria com o Fundo Solidariedade, nós temos parceria com a Ciesp, que é nossos parceiros. Por quê? Porque conversar com o empresariado, e a Ciesp é o nosso elo de conversa com o empresariado, para que a gente possa sempre estar de acordo com o mercado de trabalho. E as indústrias são nossos parceiros. Aí, galera, batemos o papo aqui com o nosso diretor-presidente, Joeder Souza, aqui do Florestan Fernandes. Então, venha participar. Venha se inscrever nos cursos que tem aqui no Florestan Fernandes, que é para você também. Passa o site de novo aí, Joeder. É isso aí, Will. www.florestan.org.br. Venha aqui, Alameda da Saudade, 186, centro de Diadema. Venha, a floração é sua.